Alô, aqui sou Clemente Magalhães em mais um vídeo aqui do playlist Fala Clê no portal da Corredor 5 e hoje vou falar sobre o Oasis e sobre mais uma forma de usar o podcast. Então gente, voltei, hoje vou falar sobre o Oasis mais especificamente sobre a campanha de comemoração do 25º aniversário do álbum Definitely Maybe, que é um clássico do rock. Aliás, eu passei parte da minha vida adulta escutando pessoas dizendo que eles eram incríveis e outras pessoas dizendo que eles eram uma cópia farjuta dos Beatles e impostores. Eu gosto da banda, acho esse álbum foda pra caralho e quando eu li sobre esse case eu achei maneiro e quis vir aqui compartilhar com vocês. Bom, a grande questão da campanha era como que eles poderiam falar com o público um pouco mais velho e o pior, de uma banda que não tá na ativa faz um bom tempo. E logo quando a campanha começou a ser pensada, eles já descartaram em primeiro lugar o TikTok por acreditarem que uma banda de rock mesmo não teria tanto afinidade com a plataforma ou que aquele público talvez não estivesse ali ainda. É engajar a base de fãs que já existe. Se porventura ainda for possível trazer fãs novos pra dentro do barco mas principalmente fazer com que esse álbum seja escutado mais vezes. Que fãs que já são fãs da banda há muito tempo voltem a escutar aquele álbum voltem a estar em love com aquele álbum pra que tenha mais plays, assim como atrair novos fãs. E como eu sempre digo, não tem mais o velho, tem o que você não escutou ainda. É uma infinidade de fonogramas dentro das plataformas de streaming que a gente levaria uma vida inteira, talvez três encarnações pra conseguir escutar tudo. Quanto mais pessoas você levar pra dentro da plataforma pra reescutar o álbum é mais dinheiro que a gravadora ganha, que a editora ganha, que o artista ganha. Lembramos, estamos em um novo universo digital aonde não existem prateleiras físicas. Você tinha uma questão de limitação de espaço físico. Mesmo uma loja como a Tower Records em Nova York, que eu fui muitas vezes, que era gigante não dava pra colocar tudo ali que existia de disco já feito no planeta. Era necessário você escolher. Obviamente esse tipo de álbum clássico estaria numa prateleira. Hoje não temos mais o problema de espaço na prateleira. Cabe tudo ali dentro. A questão é como que a gente faz as pessoas chegarem a esse fonograma escutarem esse fonograma e gerarem plays, dinheirinho, din-din, como eu sempre falo. Os caras então decidiram criar um podcast, mas não um podcast pra simplesmente contar a história que já tinha sido contada. Então o que eles fizeram? Eles trouxeram fãs pro podcast pra falar da vivência deles com a banda e com a história daquele álbum na vida dessas pessoas. Como eu sempre falo, a tal memória afetiva. Música acaba fazendo parte dos nossos momentos, sendo a trilha sonora de momentos importantes da nossa vida. Então trouxeram esses fãs pra dentro do podcast. Nada mais interessante do que ouvir a história desse álbum pela voz dos fãs. Quem vivenciou aquilo do outro lado. Eles também trouxeram pra dentro do podcast músicos, equipes que trabalharam com a banda ao longo dos anos. Toda a galera de mídia que na época tava cobrindo aquele álbum e que tinham muitas histórias interessantes pra contar sobre aquele momento da banda. Que é um conteúdo inédito porque é de fato ouvir a história da banda, daquele álbum, pelos olhos de outras pessoas. Porque a grande preocupação era não fazer um podcast que simplesmente falasse sobre as coisas que já foram faladas, por exemplo, sobre a feitura do álbum, etc. Eles também pegaram no arquivo super rico momentos da banda conversando sobre o álbum, assim como alguns conteúdos musicais exclusivos, inéditos, que nunca tinham sido promovidos até então. Ao mesmo tempo, uma tag foi lançada no Facebook que chamava Slide Away Challenge, onde os fãs eram incentivados a pegar uma partitura da música que eles compartilharam nas redes sociais e fazer uma versão cover da música. Olha que foda! É o que eu falo sobre participação. E as versões mais bacanas eram postadas dentro do canal da banda no YouTube. Olha só que foda! Porque é você dar voz aos seus fãs, sabe? Isso é muito lindo, isso tem uma potência enorme e é muito pouco usado, sabe? Os artistas estão sempre muito dentro do próprio ego, eu, eu, eu. E na verdade, o artista só existe porque existe uma base de fãs, porque senão vira hobby. Trabalho só passa a ser trabalho de fato quando você vive dele. Então eu achei incrível esse tipo de estratégia. Ao mesmo tempo, eles criaram também um grupo fechado, onde muitos conteúdos exclusivos foram colocados lá dentro para criar um buzz, para criar um tipo de comunicação que pudesse ser muito compartilhada e deu super certo. O álbum voltou a ser falado, a base de fãs voltou a estar conectada com aquele fonograma e, obviamente, o resultado disso foram mais plays e mais dinheiro para todas as partes envolvidas. Eu vou falar muito aqui sobre podcast sempre que tiver um case interessante porque é fundamental que a gente entenda. O Spotify, cada vez mais, vai investir em podcasts. Hoje já são 20% dos usuários indo lá só para escutar podcasts, o que isso quer dizer que a plataforma tem um caminho pela frente de virar uma plataforma de áudio e não de música apenas. Então a gente tem que se apropriar dessa ferramenta. E quando eu digo isso para você, eu estou dizendo para mim também porque eu sei como não é fácil estar em todas as plataformas ao mesmo tempo de maneira sábia, de maneira estratégica. A gente está tendo que se reinventar, não só como artista, mas como empreendedor. E eu sei que você, quando resolveu ser artista, quando lá atrás começou a estudar música, não estava na sua cabeça que você teria que fazer tantas coisas ao mesmo tempo que não são necessariamente ligadas à música. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tá? Beijo! Tchau!